Estamos começando o Círio 2021 A alegria desta noite, com a benção da corda Corda que vai para as paróquias Os laços que nos unem são simbolizados pela corda Mas eles são muito mais profundos do que uma corda material São os laços da fraternidade, da unidade Os vínculos que estão em nosso Senhor Jesus Cristo Eu tive a alegria de lançar este novo livro Conversas com Nossa Senhora Que expressa um pouco todo o desejo que sai no meu coração De que a Virgem Maria seja amada, seja reconhecida, valorizada Seu exemplo e a sua oração possam ajudar a edificar o povo de Deus em nosso Arquidiocese Um abraço para todos e felicito O Arraial é um dos ícones, é uma tradição e a gente, apesar das limitações que a pandemia nos impõe, a gente está tentando manter vivo esse espírito Esse ano vai ser muito parecido com o ano passado também por conta da pandemia Os expositores que nós temos aqui hoje são 25 e apesar de nós termos 103 cadastrados Repetindo uma fórmula que deu certo no ano passado, a gente está colocando as atrações aqui musicais Esse ano instalamos um palco central onde essas apretações vão ocorrer Nós vamos ter no dia 1º ao dia 26 pelo menos duas atrações musicais por dia Entre Ministérios de Música, Bandas das Corporações Militares e Artistas Vocais Tudo isso como uma forma de trazer a família para isso aqui para o nosso espaço Todos os protocolos de segurança sanitária estão sendo seguidos Todas as licenças foram concedidas Então o Arraial de Nazaré é um ponto seguro, seja do ponto de vista da segurança propriamente dita Seja do ponto de vista sanitário, um ambiente profício para que a família venha a se divertir Hoje nós temos a grande alegria de apresentar o novo manto de nossa história de Nazaré A imagem é um ícone, o manto é um ícone Todas as coisas que nós usamos, ícone quer dizer o que? Algo material, artístico, mas que mostra uma realidade que é maior daquilo que se vê Todos poderão perceber que o manto vai expressar bem aquilo que nós queremos Nós queremos que o manto também seja evangelizador Que ele forme as pessoas para a autêntica devoção à Nossa Senhora E para a vivência da Palavra de Deus Esse é o que nós desejamos para nós vivermos no dia de hoje E depois continuarmos com essas luzes para a vivência dos filhos de Nazaré Uma emoção indescritível A gente via no rosto das pessoas o quanto elas estavam sedentas Necessitadas desse momento Esse é o momento de cura É o momento de paz, é o momento de se redimir As expressões realmente tomadas pela emoção Isso muito próximo da gente Para a gente compreender em definitivo de quem é o Sírio de Nazaré O Sírio de Nazaré é do povo devoto de Nossa Senhora É dessas pessoas que estavam nas portas chorando Carregando as suas crianças Foi maravilhoso, foi maravilhoso Enfim, infelizmente é o único traslado que a gente vai poder fazer esse ano Mas já é um início, um recomeço E ano que vem, se Deus quiser A gente leva a Nossa Senhora ao encontro de todo esse povo de novo A nossa mãe chega e espera Roda pelos pecadores nessa terra Roda pelo povo que Deus nos espera Roda pelo meu filho Roda pela bênção da jovem Maria, cheia de graça Roda pelo povo que Deus nos espera Roda pelo povo que Deus nos espera Para o povo que Deus nos espera A nossa irmã começa a se divorciar A nossa irmã começa a se demostrar Cuidado A nossa irmã começa a se diagnosticar A nossa irmã começa a se diagnosticar A beleza dessa celebração da descida da imagem, do glória até, digamos assim, ao chão, em meio ao povo, me faz lembrar a beleza da encarnação, Deus Todo-Poderoso, Deus Invisível, Onipotente, Onisciente, desce, se faz carne para estar no meio do povo, através de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a imagem do Deus Invisível, é o próprio Deus entre nós. Então, isso me leva a pensar que Nossa Senhora não quer estar somente no céu, Nossa Senhora deve estar na terra, ela é terrena, mas também é celeste. Cada um de nós também tem que traduzir os grandes sonhos, ideias da própria fé, trazendo-o para a nossa realidade. Não sei se consigo colocar no seu coração essa ideia, significa sair da teoria e vivenciar a fé na prática, no cotidiano da nossa vida. E assim Maria está entre nós. Por outro lado, essa descida da imagem do glória até a proximidade do povo, quer dizer que ela está no meio de nós e quer ter um relacionamento afetivo conosco. Aliás, aquele que é filho, se for um bom filho, gosta de cultivar o seu afeto para com a mãe, não é verdade? Pois é, renovemos então esse afeto para com a Nossa Senhora, para com a nossa mãe, para com a nossa intercessora. Ela nos acompanha, nos acompanhou nesse momento duro de história da pandemia entre nós. Quantas pessoas morreram, partiram para a eternidade, tão jovens, não é verdade? Então nós somos chamados, cada vez mais, a admirá-la como mãe do Redentor, como intercessora da humanidade. Que possamos sempre traduzir a nossa fé em obras, em atitudes do nosso cotidiano. Felicírio para você e sua família. Felicírio para você e sua família. A imagem é do povo, né? A imagem é deles. Eu agradeço ao Dom Antônio, que permitiu ao Padre Cavalcante, o mérito é deles, né? Enfim, talvez fosse o caso de ter dito não, é muito arriscado. A imagem tem 321 anos. Mas eles têm, né? Muito mais do que nós, o alcance do significado disso tudo. E eu acho que o povo sai um pouquinho mais feliz. Esse povo que chegou aí 5 horas da manhã, não pode entrar. Ficou vendo pelo telão. Podiam estar vendo de casa, mas era a vontade de estar perto dela. E, enfim, ela sabe de tudo, ela reconheceu. E ela também quis estar perto deles, a gente é só instrumento. Acho que foi um momento bonito, um momento que mostra o que é o Sírio, de quem é o Sírio. E para quem que a gente, que trabalha fazendo Sírio, deve satisfação. E para quem que a gente, que trabalha fazendo Sírio, estava lá. Viva! 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 Nossa Senhora, ela é luz dentro da floresta. Então ela vai estar, justamente ela foi achada numa floresta e ela é um ponto de muita luz. Então com isso vai o branco pra perto dela, certo? E aqui em cima é a explosão de amor dela dentro da floresta. Por isso a necessidade do verde aparecendo em alguns momentos aqui, justamente que mostra todo o amor que ela emana dentro da floresta. A folhagem, muitas folhas da Amazônia. As orquídeas são da Amazônia. Rosas e cravos. Por que a diferença de rosas e cravos? A rosa, ela tem um branco esmaecido, um branco esverdeado. E o cravo é um branco mais absoluto. Então por dentro ela vai ser justamente com o cravo, bem com o branco, bem claro, que é onde tem o maior poder de luz, de concentração de luz. E aqui em cima, justamente todo o amor dela emanado com a floresta. E aí vai misturando os dois tons de branco. A gente vai fazendo isso aqui. O que importa é fazer com o amor. Os floristas que estão aqui são todos, têm uma noção de arte floral muito grande. São todos floristas, são todas pessoas que trabalham com isso. e têm essa percepção da importância da colocação da flor. A flor não é só chegar e botar flor. Não é só chegar e fazer um maciço. Ela tem que ter movimento. Ela tem que ter elegância. Ela tem que ter história. Ela tem que contar alguma coisa, entendeu? Isso é o grande diferencial de nós floristas. Não é simplesmente você botar flor no lugar, tacar flor e sair espetando flor. Não é isso. O florista são pessoas que põe, antes de mais nada, muito amor no que fazem. Então sabem da importância dessa leitura, dessa importância, dessa diferença de tom entre cores. É isso que faz o movimento. A espuma floral é fundamental para um resultado direito no que se quer fazer. Então essa espuma floral, que é justamente a técnica de base, isso aqui é um florista que põe. Isso aqui não pode ser outra pessoa que não seja um florista, que saiba exatamente o que precisa fazer com um arranjo. Um arranjo não é um maciço de flor em ponto, sem movimento, sem elegância. Isso é muito além disso. Então começamos ontem. Ontem foram três horas só para montagem da espuma floral, e agora o restante. É sempre espetacular. É sempre um chamado ou um aviso. Eu sei que eu me considero abençoado por Nossa Senhora de Nazaré, ser escolhido por ela. Como dizia João Carlos Pereira, nos jardineiros de Nossa Senhora, que isso é meu queridíssimo João Carlos, que está aqui com toda certeza, junto disso, como nunca esteve. Eu acho que ele está hoje presente nessa arte floral mais do que nos outros anos, que eu ficava ocupado em entrevistar e fazer e fazer outras coisas. Mas esse ano eu tenho certeza que ele está aqui com ele. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mãe do meu Salvador Maria, cheia de aço e consolo Venha caminhar com o Teu modo Nossa Mãe sempre será Maria, cheia de aço e consolo Venha caminhar com o Teu modo Nossa Mãe sempre será Nossa Senhora de Nazaré O Pai, o Filho e o Espírito Santo Amém Ó santo, milho mimoso Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Para que Nossa Senhora Abençoe as nossas famílias Viva! 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 Amorai com nós pecadores Amorai com nós 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 Amorai com nós